E hoje temos mais uma rubrica de autores portugueses. Olá, eu hoje venho-vos falar um pouco sobre alguns livros de um autor português, neste caso uma autora, eu vou-vos falar sobre Carla M. Soares. Eu tive o meu primeiro contacto com a escrita da Carla num livro enquanto beta reader, que ainda não foi publicado, eu estou-me a referir ao grande mão. E não vou alongar-me aqui porque sendo leitura beta e sendo um livro que não está publicado, não faz muito sentido estar aqui a falar. Eu li o livro na altura, tal como disse, foi o meu primeiro contacto com a Carla e gostei bastante da forma como a Carla construiu a história, também da forma como escreve, e na altura enfiei os meus comentários acerca dessa opinião. Mas foi o meu primeiro contacto. Depois disso, li também dois contos, na altura do Natal, um que foi partilhado, se não estou em erro, no blog crónicas de uma leitora, e outro no blog da Carla, que este último, é um conto mais infantil, mais juvenil, sobre umas renas, acho que, se não estou em erro, chamava-se as renas de termose, e que gostei muito. Mas eu estou aqui para vos apresentar um pouco mais em detalhe os três livros que foram editados, já que a Carla tem já editados, o Alma Rebelde, o primeiro livro, o A Chama ao Vento e o Cavalheiro, em inglês. Vou começar com o Alma Rebelde, que era um livro que eu tinha já vontade de ler há muito tempo, mas não tinha... Eu, curiosamente, nunca vi o livro nas lojas e acabei por o comprar, finalmente, este ano, através da Uke, mas vamos falar um pouco sobre a Alma Rebelde. Este é um romance de época em que acompanhamos a Shwana. A Shwana é uma jovem, no século XIX, e que ela não se sente muito confortável no papel em que as mulheres têm na sociedade. As mulheres deverão ser submissas, deverão aceitar aquilo que lhes é dito através do pai ou do marido, e não têm poder de decisão. Ela está ainda também muito revoltada, porque o seu pai tratou do seu casamento com o pai do noivo, que ela nem sequer conhece. E se ela sempre se tratava um pouco como uma mercadoria, como um negócio, e faz, acaba por criar algumas ideias pré-concebidas do seu noivo, o Santiago, sem o conhecer, e quando partem em viagem para a terra da casa da família do Santiago, ela vai-nos partilhando as suas dúvidas, as suas angústias e as suas ideias pré-concebidas que tem sobre o Santiago. Eu gostei muito da escrita. A escrita é muito fluida, muito catifante e tudo muito bem articulado, muito bem escrito. Temos personagens muito bem caracterizadas, quer a Suana, que é a personagem principal, como as outras. E além de aquelas que nós nos simpatizamos logo, mas como também aquelas que temos vontade de as fulminar, como é o caso do D. Miguel e do D. Armando. São personagens que, apesar de não terem tanto destaque, como as personagens principais, como a Suana e o Santiago, são personagens que, da forma como a Carla se apresenta, nós consideramos reais, porque eu acredito que houve homens assim. E acredito mesmo que seria a grande maioria dos homens assim. A Suana também foi uma personagem que eu gostei muito. É uma jovem que, ela tenta, perante os outros, ser um pouco contida nas suas ideias e nas suas decisões, mas nem sempre o consegue fazer da melhor forma. Mas, ainda, além de Suana, a personagem que eu gostei mesmo, 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 a minha personagem preferida foi sendo o Vidor Santiago, o noivo da Suana. E é um homem muito interessante, muito, muito interessante mesmo. Quanto à forma como a Carla interligou os partos históricos na história, porque é o romance da época, não é o romance histórico, é o romance da época, mas faz-nos, é necessidade a algum contexto histórico. E esse é feito também de uma forma que não é chata, nem desinteressante. É algo que está bem feito. E que, quanto a mim, a Carla tem muita capacidade para transformar e para colocar os fatos históricos nas suas histórias, tornando-as mais ricas. Adorei ainda, neste livro, as partes de diários e partes de cartas, porque, ao longo do livro, vamos tendo partes do diário que a Suana escreve, como também cartas, quer escritas da Suana para outras personagens, como, nomeadamente, a sua prima Esther. É uma personagem que nós só conhecemos pelas cartas, quer as cartas que a Suana lhe escreve, quer as cartas que a Esther escreve à Suana. Portanto, nós nunca a conhecemos, nunca temos a sua presença física, é apenas pelos seus relatos de cartas. Mas também é uma personagem que eu gostei bastante e representa as mulheres que sobem, por assim dizer, com casamentos de consciência, por parte da família, por casamentos que a sua família fez e que não são de todos os melhores casamentos, casamentos tão longe de ser casamentos felizes e casamentos realizados. E foi bastante interessante tirar essas cartas ao longo do livro e permitir-lhe conhecer um pouco mais a personagem, porque, além das cartas da Suana, e de Esther, temos ainda de outras personagens, como, nomeadamente, a mãe do Santiago, que eu agora não me recordo o nome, e também uma, se não estou em erro, do Dom Miguel, e que mostra mais a sua frieza, o seu caráter. No entanto, em termos de livro, em termos de história, senti um pouco falta na cena, por exemplo, a cena do casamento e a cena da noite de núpcias, senti falta que fosse contado em direto. E temos apenas o relato, quase muito breve, muito rápido, do que aconteceu. Por exemplo, estamos no dia seguinte e a Suana conta, por alto, lembra-se do que é que aconteceu. E penso que tinha sido mais interessante, pelo menos para mim, eu teria achado mais interessante se estivéssemos a viver os momentos na altura. E ainda, o final, o final achei um pouco apressado, achei que, se calhar, merecia um pouco mais de desenvolvimento. e temos ali uma série de cartas da Esther, e nós, eu gostei da Esther, tal que eu me disse, eu achei a Esther uma boa personagem, mas eu naquela altura, não eram as cartas da Esther que eu queria. Eu queria saber o que tinha acontecido à Suana e o que tinha acontecido ao Santiago. Eu só tinha cartas da Esther e pronto. Quebrou um pouco aquela... a minha ânsia, ou melhor, não quebrou um pouco a minha ânsia, depois me foi ansiar ainda mais eu querer saber. Eu queria, eu queria, eu queria, e acabava uma carta da Esther e virava e tinha mais outra carta da Esther. Mas o que é que aconteceu? Aqui, se calhar, funciona um pouco como suspense, mas senti falta daquele final, acho que a Suana e o Santiago me serem um final um pouco mais desenvolvido. No entanto, foi um livro que eu gostei bastante de atribuir quatro estrelas. O segundo livro é, eu chamo O Vento, que infelizmente não há em formato físico, só em formato tipo que é aquele formato que eu penso que a grande maioria de nós não gosta, que é o formato e-book e que só pode ser lido através do site da UQ e, quanto a mim, não é um formato ideal para se ter em e-book, mas, adiante, passando à história. Inicialmente, quando começamos a leitura do O Sama O Vento, encontramos Francisco, um homem dos seus 40 anos, muito reservado, que pouco fala sobre o seu passado e sobre a sua vida, mas que sabemos que foi criado pelos seus avós paternos e que a sua avó era, digamos assim, muito apagada e o seu avó muito frio, muito distante. e também ele, o Francisco, não conhece, não sabe grande coisa sobre os seus pais, nem o que os levaram a ele ser educado pelo safós. e isto é, assim, a parte inicial de uma breve apresentação inicial do livro. Em termos de construção de narrativa, eu gostei bastante da forma como a Carla foi interligando o presente com o passado e nos vai contando aos poucos o passado e a juventude de Carmo aqui pelo meio e não achei nada confuso a forma como nós andávamos mais no presente e depois recuávamos ao passado e à juventude de Carmo. A escrita continua muito boa, muito fluida e eu penso que é uma, quanto a mim, é uma das características da Carla é a qualidade da sua escrita e a forma como vai interligando nos seus livros pormenores históricos e fatos históricos com o enredo do livro em questão e como faz tudo, como interliga tudo. Os livros são são bem construídos, temos um bom enredo, uma boa história e que tudo, as coisas fazem sentido. Quanto às personagens, eu gostei também muito das personagens é fácil sentir uma hipatia com as personagens, com a hipatia, nomeadamente Francisco e a Carmo, pelas coisas que lhes falam acontecendo e que nós vamos conhecendo. Em termos de clima da história, a história foi bem construída e além de interligar alguns aspectos da Segunda Guerra Mundial e do período antes do fim de 5 de Abril, ainda no tempo do fascismo, e ainda a forma como a Carla vai criando toda uma história com um clima mais misterioso. O livro inicia-se com uma cena que nos desperta a curiosidade e que nós queremos com um mistério que nós estamos tentando descobrir ao longo do livro o que mistério tentar descobrir o que é, quem é e é muito interessante. Quanto à classificação, eu atribuí-lhe no Goodreads acho que 4 estrelas, mas na realidade seria mais um 4,5 porque eu gostei muito da história, no entanto senti-me um pouco frustrada por alguns aspectos que me levaram a não atribuir a pontuação máxima. Nomeadamente foi o formato, é algo que não depende da escrita da Carla, não depende da Carla, mas é algo que à partida nos condiciona um pouco, mas o ponto principal foi que eu senti-me muito frustrada ao chegar ao fim e não saber mais sobre os pais do Francisco. Eu assumi que era um livro em que teríamos duas personagens principais em tempos diferentes, portanto, a Carmo e o Francisco e que nos seria desprendado que era o passado da Carmo quer um pouco mais do passado do Francisco e dos seus pais. E na realidade chegamos ao fim e aqui se calhar estou a dar um spoiler e peço desculpa mas acaba por se focar mais na Carmo. Eu não desgostei mas senti falta demais até porque no início há uma carta que me desportou curiosidade e que achei que se calhar seria importante mais para a frente e cheguei ao fim e pensei então mas eu queria mais eu queria saber mais o que é que afinal esta personagem fez eu não quero explicar muito porque eu tenho eu tenho muito medo sempre de dar spoilers porque eu não gosto de ser spoilada portanto eu também não gosto de spoiler ninguém e tenho assim algum problema quando é a opinião em sem filho de cometer alguma gaffe de fazer aqui um mega spoiler e não me quero portanto senti-me frustrada por não saber mais sobre os pais de Francisco e também algo que me levou a não dar a apontação máxima foi eu descobri logo desde cedo aquela que seria a reflação eu descobria logo muito cedo portanto não sei se eu costumo ficar com uma capacidade maior de descobrir com mais capacidade de descobrir mistérios mas a verdade é que não foi surpresa para mim aquela que seria a reflação para mim não foi para mim foi algo que eu suspeitei logo desde muito cedo porque ao longo da história a Carla vai desconhecendo algumas pistas e para mim foi um pouco previsível essa parte mas o livro é um bom livro portanto quatro estrelas e meia eu penso que dá para ver que foi um livro que eu gostei foi uma história que eu gostei e é um livro que quanto a mim merecia um formato físico merecia uma edição de formato físico por último venho-vos falar do mais recente livro O Cavalheiro inglês foi um livro que saiu no final do ano passado e o mais recente romance da Carla e felizmente é um livro que tem sido muito divulgado e espero que continue a ser porque merece sem dúvida é mais uma vez um romance de época desta vez no final do século XIX em Portugal se encontra numa crise económica após o ultimato inglês e onde começam a despertar e com mais atenção do encrescimento os movimentos anarquistas e republicanos em Portugal e é neste contexto que o Fisconde Silva Andrade se encontra falido pois é um Fisconde e está completamente falido um pouco também pela forma como fez alguns negócios mas Portugal se encontrar nesta tal crise económica e ele então deposita as suas esperanças que a sua filha Sofia faça um bom o casamento e um casamento esse que permite à família manter as boas condições e o nível de vida que tem tido Sofia é então uma jovem filha do Fisconde é uma jovem inteligente e que quer sempre saber mais a condição do papel da mulher continua a não ser daqueles continuam a achar que as mulheres não têm que saber sobre política não têm que saber sobre economia mas Sofia quer saber mais e acaba por ir lendo alguns jornais e falando também com uma prima eu penso que é a Amélia que é um pouco mais velha que acaba por ir informando portanto Sofia acaba por ir ganhando conhecimento da situação no entanto percebemos ao longo do livro que Sofia vai sofrer de uma evolução mas uma evolução de forma consistente ela não muda radicalmente ela vai mudando aos poucos e vai mudando porque nós no início percebemos que ela é inteligente e que ela não concorda muito com o papel da mulher mas acaba por se conformar e depois ao longo do livro vamos notando que ela vai tendo algumas alterações no seu comportamento nomeadamente a forma como ela acaba por lidar com o seu noivo o Duque que é uma personagem é daquelas personagens que nos dá vontade de uma vez mais de filminar é uma personagem detestável mesmo e ela mesmo assim adorei a cena do baile em que ela contraria a decisão do noivo temos ainda como uma das personagens que vai tendo algum destaque a Sebastião que é o irmão mais velho de Sofia e apesar de ser mais velho é um jovem que é um pouco impulsivo ele é completamente apaixonado pela sua noiva a Fina a Ludovina mas eles tratam-se por Fina mas um jovem muito impulsivo ele tem bom coração tem e acredito que ele os seus sapos ele não é maldoso mas acaba por ter alguns atos um pouco mais irrefletidos e criando muita preocupação para Sofia e por último eu tenho que falar porque claro tinha que ser o nosso cavalheiro inglês o Robert é um inglês que está em Portugal há alguns anos a fazer negócio e é verdadeiramente um homem de negócios um pouco calculista porque lá está um homem de negócios que sabe aquilo que quer e que sabe o que é que tem que fazer para atingir aquilo que quer e que nos mostra que é uma personagem que nós percebemos perfeitamente que não há totalmente personagens boas não há totalmente personagens más as personagens são cinco centas por assim dizer há personagens cinco centas há pessoas em que o bom e o mal se misturam e é muito interessante e foi uma personagem que eu adorei adorei a forma também como ele se fala porque nisso a Carla está excelente ela põe o seu inglês a falar português mas com aquele português trapalhão estão a ver o seu irmã em vez de ser a sua irmã é o seu irmã o sua pai é muito muito sabem é estar a ler e estar a ouvir é como se estivessem a ouvir um inglês a falar português é muito muito cómico e muito muito e está realista quanto à escrita a escrita continua muito muito cuidada muito pontuada muito fluida e muito muito envolvente e nisto é algo que é um pouco transversal a todos os livros da Carla a escrita da Carla eu acho que já referi isto anteriormente a escrita da Carla é muito boa eu gosto muito da escrita da Carla nota-se que é uma escrita é cuidada é bem pontuada eu não descobri erros e é mesmo uma escrita que nos enfoque na história eu gostei muito gostei muito também da forma como a história está construída como a Carla interliga todos os elementos presentes na história quer elementos históricos quer algumas pitadas de mais de drama algumas pitadas mais de mistério e de romance não é um romance flamêxas nem somos bombardeados com muita informação histórica eu acho que há uma harmonia muito grande em todos estes elementos e temos ainda excelentes descrições da sociedade e de Lisboa e Porto no final do século XIX e sentimos que estamos sentimos que estamos lá eu gostei mesmo muito eu atribuí-lhe 5 estrelas e até o momento para mim este é o melhor livro da Carla é o livro preferido eu não vou dizer dos quatro porque o outro a grande mão não foi editado mas dos três livros que estão editados da Carla e este para mim é o meu preferido eu recomendo quem gosta de romances de época romances históricos acho que deve apostar e sem dúvida que a Carla merece mais destaque mais divulgação porque é muito bom para mim foi muito gratificante ter lido os três livros dela eu li os dois Almas Rebelo e a chamou Fendo em Freiro no início se não estou em erro e li agora este e sem dúvida é muito bom nota-se nota-se uma evolução mas o primeiro já é um bom livro e espero que quem quiser espero mesmo que deem uma oportunidade quanto mais não seja este último que a velha de inglês quanto a mim não se irão arrepender eu espero que tenham gostado espero que tenham se sentido um pouco mais esclarecidos se alguém tivesse algumas dúvidas no tipo de escrita da Carla no tipo de histórias eu espero que se tenham sentido um pouco esclarecidos se tiverem alguma dúvida se tiverem alguma questão deixem aí em baixo nos comentários que eu terei todo o gosto sem dúvida que eu recomendo Carla M. Soares eu espero que a Carla continue a escrever e que o próximo livro o próximo livro da Carla não demore a ser editado porque sem dúvida que a Carla tem uma escrita mesmo muito boa uma escrita magnífica eu não tenho então neste último livro o Cavaleiro Inglês foi um livro que me encheu as medidas eu não tenho crítica a apontar era talvez a única crítica o único aspecto foi ter sentido que as 400 páginas passaram a correr porque eu gostei mesmo quando peguei no livro a sensação foi pegar num livro em que eu sabia a partir daqui iria gostar quer pelo chano um romance de época com alguns artes históricos como também pelo tipo de escrita porque a Carla não me tem desoludido em termos de escrita portanto façam o favor de apostarem nos livros da Carla M. Soares que eu acho que não se vão arrepender mas pronto por hoje é tudo um beijinho e até ao próximo vídeo o que eu acho é só que eu acho